Bom dia, galera. Fernando Pesaro aqui. Vamos dar uma olhada aqui no USA Dollar, no Brasil Dollar. É interessante o que está acontecendo, olha o que aconteceu. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos chegar aqui. Bom dia. A gente tem aqui o pique aqui que chegou a R$ 5,99, quase R$ 6,01. Deu uma boa caída, um puxão. A gente está aqui com uma subida, uma subida boa. Se a gente pegar o trendline, a gente coloca aqui, a gente está vendo que deu uma ótima subida. Hoje teve uma alta excelente, mas se a gente olhar em relação, a gente está vendo que está perdendo força. Já os indicadores mostrando que já está oversold. Quer dizer, pode acontecer que continua isso aqui caindo. Uma tendência do mercado do Brasil, o Brasil, a economia um pouco ruim, mas quanto mais pode aumentar? Tem que tomar muito cuidado aqui, ver se ele consegue chegar até esse pivot aqui. Se ele chegar ali a R$ 5,7, alguma coisa, ou se ele vai começar a cair. Porque tem espaço para cair novamente. A gente viu que esse espaço aqui é bastante grande. Mas ainda tem espaço, ainda não. Está tentando quebrar aqui, não é? Quebrou praticamente esse candle aqui, está na metade aqui desse alto aqui. Começou a quebrar e tal, fechou aqui. Boa subida, mas não, pode acontecer que pode começar a baixar aí. Agora vamos ver aqui uma outra coisa aqui. A Bovespa teve uma queda, mas não muito. O Emine, a gente está vendo aqui, começou, foi lá em cima, depois abaixou. A Bovespa também teve do mesmo jeito, praticamente. Mas trabalhou dentro de um período, dentro de um período. Então, quer dizer, não é que, se a gente olhar aqui, igual ontem eu falei, ele trabalhou dentro do candle de hoje. Não, flat em cima, flat embaixo. Quer dizer, é aquilo, o mercado está indeciso aonde que vai, não sabe. Mas o bom disso aqui, que o 50 está quebrando aqui e o 200 está pegando embaixo disso aqui tudo. Isso aqui é uma boa coisa. Pode ser que esse mercado comece a subir da agora para frente. A gente pode olhar a Azul. Ela também teve um processo aqui, está indeciso. Onde várias companhias também hoje ainda estão reportando ganhos, como a Azul, que apenas reportou ganhos. Então, isso aí, às vezes, afeta também bastante as companhias. A gente vê que Tausa está aqui nesse negócio aqui, vai, não vai. Mas, you know, tem esse negócio tudo. A DBS teve essa puxada aqui de alta, mas não sei se vai conseguir quebrar aqui esse pívida para continuar subindo. Talvez daqui para frente, às vezes, ele pode dar uma caidinha. Porque as companhias da China proibiram algumas companhias do Brasil de frango por causa do COVID. Isso aí, às vezes, pode afetar. A gente vê aqui essa companhia, a Magazine Luiza está sempre querendo subir. You know, lá em cima já. É uma companhia que tem, é igual eu falei para vocês. Se vocês day trade, essa é uma companhia que você tem que ficar todo dia observando ela. A gente vê a Petrobras aqui. Está no meio dessas duas forças aqui. Não sabe se sobe, se desce. Mas, assim que quebrar uma dessas aqui, pode ser que tenha um puxão de alto, de baixo. Tem que ficar de olho aqui para ver como que está. Já que o petróleo está, sim, andando de lado. Se a gente olhar o petróleo, ele está andando de lado. Então, vamos ficar olhando isso aí e ver se a gente pode pegar aí uma oportunidade. Essa companhia, a Oi, disse que vai estruturar. Ah, o pessoal está querendo comprar, mas disse que não, que eles vão estruturar. Uma companhia que subiu bastante. Se você opera nessa companhia, muito cuidado. Seja muito rápido. Não fica nela. Principalmente se ela começa a subir assim. Olha aqui, ela subiu lá em cima. Praticamente de 1,20. Dentro de dois, três dias, ela subiu para 2,26. Quase 80%, de repente ela, boom, caiu. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas, é uma companhia que, às vezes, pode mover bastante. E várias outras companhias. Põe atenção, olha, observa. Eu tenho certeza. A Vale aqui está tentando quebrar. Aqui, mas tem que ver como o mercado já subiu bastante. Está a 62, uau. Tem que ver o tanto que, como que vai ser a da agora para frente. Geralmente, quando tem esses pulos assim, ela pulou lá em cima, depois abaixou aqui. Então, quer dizer, ela tem um espaço grande para cair aqui. É difícil para entrar nessa posição. A não ser que o mercado realmente estiver quente mesmo. Aí, sim, dá para entrar. Ao contrário, eu esperaria até ela realmente sair desse range aqui. Está de cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. Não sabe aonde que vai. Nós precisamos de coisas assim. You know, trending. Nós precisamos de coisas, companhias que estão trending. Ao contrário, não dá para operar. Olha aqui, esse trend aqui, como que foi bonito. Isso que a gente precisa. Agora, quando está assim, todo feio o gráfico, não dá para a gente entrar no swing trade e ter confidência aqui que vamos ganhar dinheiro. É melhor observar bastante, olhar companhias que estão tendo algum trending. Que aí, no caso, a gente pode ter mais confidência. Principalmente, companhias que já estão um pouco caras. Igual essa aqui, por exemplo. Um trend legal aqui. Aí, sim, aí dá para entrar. Mas, igual está aquela companhia ali, um pouco difícil. Então, falou, gente. A gente se vê depois. Faz a sua lista. Faz a sua lista. E não. Marca as posições. E você vai ver que, se você fizer assim, você vai começar a analisar as companhias que você quer. E, no momento certo, você irá encontrar a entrada. Dá só uma olhadinha aqui no mercado aqui dos Estados Unidos. Vamos ver aqui uma companhia que subiu a MTN. Ela subiu 69%. A GTGT, ela subiu bastante. Estava 140%, 140%. Subiu bastante. Companhias pequenas, mas companhias que destacaram, subiram. Teve a sua participação de alta. Companhias que subiram bastante. Se a gente olhar aqui, vamos ver aqui. Se a gente olhar aqui o SP. Vamos ver se aparece. O computador está mais devagar do que tudo. Vamos deixar para um outro dia. Demorando demais. Abriu o TEC final. Então, o gráfico aqui. Olha o tanto que subiu depois daquela queda doida que teve. 170%. Praticamente subiu já 100 dólares. Boom. Você entendeu? E continua subindo. A gente não sabe o tanto que vai subir. Mas se a gente olhar essa trajetória aqui, que ela estava subindo. Ela está continuando a trajetória dela aqui. Aqui está baixando o volume. Está vendo? O volume está baixando. Pode ser que tenha, às vezes, uma queda aqui. Já que a gente está olhando aqui um pouquinho aqui de queda. Enquanto esse aqui está baixando, esse aqui está subindo. Isso aí pode ser, às vezes, uma queda no mercado. Mas, enquanto o mercado estiver subindo, estiver comprando, toda vez que baixa, solta, baixa e solta, a gente está no mercado comprando. Enquanto estiver em cima da linha dos 50, a gente está comprando. Enquanto baixar da linha dos 50, a gente vende. Enquanto isso, a gente está comprando, comprando. Tesla subiu bastante. Uma coisa incrível. Agora eles vão split, 5 por 1. Mas, se não, a altura é muito alta. Eu compraria se ela estivesse aqui embaixo. Anyway, isso é tudo por hoje. A gente se vê depois. Trade, sempre trade. Trade é aquilo que você dá conta de, e você sabe aquilo que você está fazendo.